Olá, sou o professor Ricardo Ferreira, coordenador geral do curso de administração. Hoje nós vamos ver as sete dicas para a escolha do curso de Éder. A primeira grande dica é que nós devemos pensar claramente em qual curso nós devemos estar escolhendo. Ou seja, a afinidade é fundamental para que a gente possa alcançar o sucesso na nossa graduação. Depois, criarmos basicamente aí uma ideia de disciplina de como nós vamos estar estudando. Se nós não criarmos essa rotina, nós vamos muitas das vezes começar aí a cometer algumas falhas ao longo do curso. Não podemos esquecer também que diante desse cenário, nós temos outras perspectivas que também devem ser levadas em consideração. Outro ponto está relacionado basicamente com o gerenciamento do tempo. Gerenciar o tempo é fundamental para que a gente consiga alcançar aí o nosso sucesso. Não podemos também esquecer que a nossa quarta dica está relacionada basicamente com a ideia de estabelecermos um gerenciamento de estudo. Ou seja, estarmos estudando de forma adequada todo o conteúdo que foi trabalhado. A quinta dica é não deixar acumular basicamente o conhecimento. Estarmos a todo momento fazendo revisões, fazendo exercícios, praticando, para que não possa acumular dúvidas quando nós exercemos a questão da prova. E o mais importante de tudo, estarmos sempre tirando um horário para que a gente possa executar esse estudo. Não se esqueça, mesmo numa educação à distância, nós temos que estar estabelecendo um horário para realizar esse estudo. E fundamental, que é o último, ter uma vida saudável. Não adianta também basicamente estarmos direcionando o nosso estudo se nós não cuidarmos da nossa vida. Ou seja, uma boa alimentação, estar trabalhando basicamente aí essa ideia do estudo, para que a gente possa estar fazendo com que o nosso resultado seja eficiente. Educação à distância representa aí uma nova modalidade, que o sucesso está muito mais voltado para o seu comprometimento, do que basicamente aí a que a gente possa estar realizando esse objetivo. Ou seja, vamos estudar à distância? Legenda Adriana Zanotto